Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou um tipo de cidadão respeitável e ganho quatro mil desejos Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsair 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fogo por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu achei isso uma grande piada um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas conversa bem estalhado que estou decepcionado Porque foi tão fácil eu conseguir e agora eu me pergunto E daí eu tenho uma porção de coisas grandes pra que se estarem Eu não posso ficar aí e parar Eu devia estar feliz pelo Senhor me ter conseguido o domingo Pra ir com a família ao jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã e eu acho tudo isso um saco É você olhar nos espelhos e se sentir um grandíssimo idiota Sabendo que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor padrão policial Que está contribuindo com sua parte pra nosso belo quadro social Eu que não me sento no trono de um apartamento Com a boca as cancaradas cheias de dentro Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais O bicalco do meu olho que vem acerta A sombra sonora de um disco voador Eu que não me sento no trono de um apartamento Com a boca as cancaradas cheias de dentro Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais O bicalco do meu olho que vem acerta A sombra sonora de um disco voador